A CIDADE NO BRASIL 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 o o o a e aí o e o o o O o ou o O o O o o o o Se inscrever no nosso canal. o o o a abone ol abone ol e igual a kardeştirene o o macarrão e estes balão e o pessoal o que eu sou 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 eu eu O que é isso aí? A minha mãe também vai chegar. A minha mãe também vai chegar. A minha mãe também vai chegar. E se não ver, se chocou atras. Não, não. O que eu estou aqui? Um monte de e-mail. Um monte de balão. 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 o 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 tek başına yaşamaya çalışıyor yoldaş oluyorlar kapıyı bekliyor bunlar üçlü kalabalıkları kovuyorlar onu o şu anne kedi beter zaten yavrularını düşünüyor doğumun karnını güçlü olan zayıfın yemeğini oluyor kral bak bak oğlum burada bak buraya gel kral şşt bak burada burada bak burada ha ye ayrı tabağa koydum ki kavga etmeyin ye köpek de gelirse köpek de köpek de hepsinden güçlü hehehehe hehehehe ye korkuyorlar sabah sabah gelmişti kucu herkesin ızkını arıyor işte ya abone ol abone ol kedi dergesini çekiyorum abone ol abone ol vou gravar e ver se aqui na eu não é o 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 a gente vai chegar aqui o que o que é o que o que é o que é o que é o que é o o barak de seringüeli kral o que é o meu irmão ação da vida sobre o que o 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 kim bilir kimler geldi geçti o 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 oğlum kuru mama koysam da size tamam mı kuru mamanızı da geliyor ya ben ne yapayım Allah Allah hayvan büyük o bana anlatma git onu anlat hadi ben de yiyeceğim hadi git al bakalım izin veriyor mu Allah Allah sanki ben yiyorum ya o o o o o o o o o bırak doyursun karnını zaten karnını doyurunca gidecek o o sabret o 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 ili o o a minha mãe e a minha mãe e a minha mãe e a minha mãe e a 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 serra becky a senha de ergo olacaksın na madem erkeksin o oi 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 o 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 avan aç kalmış işte bırak doyursun karnını sırada bekle sende sanki aç kalıyorsun daha akşam yemek yedim o kaç gündür yemek yememiş aşağıya aaa 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 Born o seu yerinde Oza uzak durdum var ya bırak yemeğini yesin doyursun karnını bana dilencilik yapma lan bekle sırada Allah Allah Bekle Tamam vereceğim oğlum vereceğim her şeyin sırası var bak sana yemek koysam da bu sefer onu da yiyecek bekle sırada gitsin Allah Allah bak karnını doyurunca gidiyor zaten ve o da meraklı değil bu videoda atlat bir yerde yaşlı doyurdu karnını ve sonra oturuyor uyuyor oynuyor abone ol bu sanki yiyeceksin sende bu dişim var ki o balığın kafasını yiyeceksiniz neyse iyi afiyet olsun sadakamız olsun Amém olá Gostei olá se os nos sentimos você 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 se como você está acionado? Acionado, você está acionado. Você está acionado, não é? Ele vai cobernar. Como você está acionado? Você está acionado, não? Eu vou... Acer, ace, uma dor de kuinixo, um velho baglação! Você está acionado, não é? Estou acionado por cá, não é? Estou acionado por aqui dentro. Estou acionado por aqui para você! Eu estou acionado por aqui. Tentamente, você vai de cama. Estou acionado por aqui. Isso mesmo. a 2 ablую Intelige In Eli Jesus E você Então I E Wake Eu Em Gente a gente vai fazer isso mas que não ou não você não está fazendo isso você está at�ando morrer, eu vou fazer isso eu vou fazer isso a boração a boração ela é o boração eu vou fazer um nome eu vou dar pra lá a boração olha 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 a boração que isso é um o 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